Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer um desengordurante um desengordurante Ajax Bomba, que todas as meninas do grupo estavam falando. Eu demorei um pouquinho, porque eu fiquei experimentando o meu desengordurante, então acabou o outro e eu fiz esse. E essa receita, gente, não é minha, essa receita é da Flávia Oliveira, tá? Eu vou deixar o link dela aqui abaixo. Então, chega de blá 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 e vamos ao desengordurante Ajax Bomba. Bom pessoal, eu vim trazer pra vocês o segundo desengordurante aqui do canal. Esse desengordurante não é meu, é da Flávia Oliveira. Eu encontrei no grupo das meninas e esse detergente está sendo muito falado. Não é detergente, é desengordurante. É o desengordurante Ajax Bomba. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um limão, tá? Meia barra de sabão, eu vou usar esse, porque eu não tenho caseiro, eu não faço caseiro. O meu já está ralado aqui, ó, meia barra. O que mais? Uma oxigenada, volume 40, eu só achei de 90 ml, mas na receita está escrito 100 ml. 3 colheres de sapólio em pó ou 6 colheres de sapólio em líquido ou 6 colheres de bicarbonato. Se eu estiver errada, a legenda está certa. Por isso que sempre tem legenda aqui. Porque eu sou ser humano, eu erro também. 250 ml de desinfetante ou essência a gosto do freguês. Corante é opcional, é bem provável que eu coloque o verde e depois eu vou mostrar pra vocês o meu corante. Então, vamos chegar de blá 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 e vamos começar a receita, né? Então, bora lá. Pessoal, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Eu tenho um extrator profissional pra fazer suco. Eu poderia muito bem pegar esse limão, colocar no extrator e pegar sua casca. Só que a receita não é minha e na receita está dizendo que você tem que cortar os limões e colocar dentro do liquidificador com 100 ml de água fria que já está aqui. Então, gente, eu não me aventuro a mudar uma receita que eu estou fazendo a primeira vez. Certo? Então, eu vou seguir a risca essa receita e vou bater esse limão aqui. Ok? Ela falou que era pra colocar no pulsar 100 ml de água com limão. Então, vamos no pulsar. tá? Bom, se tivesse ligado o liquidificador, né? Vamos dar um jeito nisso. Liquidificador estava do lado errado porque quem me conhece sabe que o meu liquidificador está velhinho e quem não me conhece, me desculpem a falha. Tá bom? Quer criticar? Vai em frente. Esquenta não. Ó, ela falou pra colocar só no pulsar, tá? Vou fazer esse suquinho aqui e já volto já, senão o barulho fica muito. Gente, eu bati, ó, com casca e tudo, né? Que é o que manda na receita. E aí, o que que eu vou fazer? Na receita dela, que ela mostrou, ela coou esse limão aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Bom, pessoal, eu já coei. Tá aqui, ó, um cheiro delicioso de limão. Agora, eu vou colocar esse limão aqui. É assim que ela fez. E aí, o que que ela fez? Ela colocou o sabonete, só que o dela, ela colocou em pedaço e eu tô colocando ralado. Cada um faz a receita do jeito que acha melhor. Ok? Quem quiser fazer a receita do jeito dela, ótimo! O link vai tá na descrição, vai tá no box de informações, já falei de vocês. E aqui, vou colocar 400ml de água quente. Pelo menos foi assim que ela falou pra mim. Foi assim que ela falou no vídeo. E ela falou que era pra colocar no pulsar. pra mim, tá bom. Bom, agora vamos ao passo seguinte. Então, essa misturinha aqui foi o seguinte. Coloquei o suco de limão e coloquei 100ml de água. Bati, ok. Aí eu coloquei o sabonete ralado e era pra ter batido antes de colocar a água fervida. Mas, o procedimento deu certo do mesmo jeito. Vou dar mais uma raladinha aqui. E o meu não ficou tão cremoso como ficou o dela. Mas, pra mim, isso não faz diferença. Consistência não faz diferença. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar a baguncinha aqui e já volto. Pronto, meninas! Coloquei o meu desengordurante numa bacia. Essa bacia tem capacidade para 15 kg. 15 kg não, Bati! 15 litros, minha filha! Então, agora, você tem que colocar essa quantidade aqui. Aqui, eu acho que tem 500ml de água, se não me falha a memória. E aí você coloca numa bacia de 5 litros de água fria. Ok? Bora lá fazer do jeitinho que ela falou. Nossa, que lindo! Com amarelinho! Que fofo! fácil! Agora, gente, vamos acrescentar o sapólio. Três colheres de sapólio. A pessoa trabalhar com a mão esquerda não dá, né? Ou bicarbonato de sódio. Coloca seis colheres de bicarbonato de sódio aí. Eu comprei o sapólio porque eu quero experimentar essa receita com o sapólio. tá? Entendeu? Então, vamos mexendo. Eu acho que o meu não vai precisar nem de essência. O cheiro é tão bom. bom, vamos ver depois da água oxigenada, né? Estou acostumado a mexer com essas coisas de oxigenada não. Mas, em todo caso, vamos colocar. negocinho cremoso. Ó, eu coloquei tudo, tá? Coloquei... noventa ml de água oxigenada, tá? Quem achar de cem é melhor. Deixa eu pegar uma super colher aqui. Essa colher eu posso colocar aqui, por quê? Porque eu vou usar esse desengordurante pra limpar as coisas. Se fosse sabão ou amaciante, eu teria uma outra colher pra me usar. Certo? Certo? Então, agora, assim, só pra não ficar sem fazer nada, eu vou colocar... 3 colheres só de essência. E a minha é de eucalipto. Não, peguei essência errada. Gente, foi mal. Bom, gente, geralmente, no desengordurante eu coloco essa essência aqui. Pra 1 litro, eu coloco 3 colheres. Então, pra 5 litros... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que pra mim isso aqui tá bom. E lembrando, gente, o desengordurante aqui em casa eu não uso só na pia, viu? Eu uso na pia, eu uso no chão... Então... A essência é opcional. A minha, no desengordurante, eu coloco de lavanda, tá? Errar é humano, todo mundo erra. Gente, isso aqui não precisa nem de corante, cara. Olha! Caraca, meu! Vocês tão vendo aí, né? Gostei pra caramba e rende bem, né? Vamos lá engarrafar pra ver o que acontece. Já volto já. Bom, gente, bora lá, né? Engarrafar... Olha que lindão! Derravar um pouquinho em cima da mesa não tem problema, não, viu, gente? Fica encanado com meleca, não. Sujeira de bagunça de produto doméstico, a não ser que seja soda, né? Não tem problema, não. O cheirinho tá bom! Não precisou nem de muita essência, não. Mistura... Um cheiro bom pra caramba! Uau! Que legal! Vamos mais um... Hoje eu não tenho mais garrafas de 5 litros. Estão todas ocupadas. E até porque também eu gasto um desengordurante bem gasto. Bom, eu não vou ficar segurando vocês muito. Vocês já viram que eu engarrafo assim. E uma dica que eu dou em todos os meus vídeos, porque graças a Deus sempre tem gente nova me assistindo. Ao invés de pegar o vidro de veja, pega esse vidro aqui, ó, de Coca-Cola. Coloca o desengordurante aqui, ó, gente. Desengordurante, detergente... O que você fizer. Coloca nesses vidros aqui, que é muito mais fácil de você engarrafar. E você faz... Um buraquinho aqui em cima, ó. Ok? Fez um buraquinho aqui, ó. Só espirrar, tá? Bora lá testar, pra ver se dá certo. Depois eu arrumo essa bagunça aqui. Bom, vamos experimentar, né? Esse desengordurante. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui. Ó o óleo aqui, ó. Vamos ver. Ó porque que eu falo pra vocês que é muito mais fácil fazer assim, ó. Aí depois na hora de colocar, só abrir aqui. Entendeu? Isso aí. A espuminha aqui não faz diferença, viu gente? Ó o econômico, o biquinho. Que eu fiz. Muito bom, ó. Muito bom mesmo. Muito legal. Gostei demais. Nossa. Caraca, meu. Desculpa tanta gíria, gente, que quando eu fico satisfeita, eu falo gíria mesmo. E ainda mais que a maioria das pessoas que me assistem, já faz um tempo que tá comigo, então eu me solto um pouco mais. Se vocês quiserem... Opa! Se vocês quiserem um buraquinho um pouquinho maior, é só pegar a tesoura assim, ó. Isso é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Mas toma cuidado, tá gente? Faz um buraquinho um pouquinho maior assim, ó. E aí, ó, você pode usar o desengordurante à vontade. Ok? Muito bom. Queridinho da Beth, com certeza eu vou usar aqui na pia e vou usar no chão também. Muito bom, muito bom. Muito legal. Então é isso, meninas e meninos. Se vocês gostaram desse desengordurante tanto quanto eu, dá um joinha aqui pra ter mais vídeos no canal. E não se esquece de inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma dica, porque aqui tem dica pra caramba, graças a Deus. Então, obrigada a todos e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo que o meu desengordurante, a Jax Bomba, rendeu 6 litros de desengordurante. Então eu estou muito, muito, muito satisfeita. Viu, gente, como é legal o desengordurante? Eu gostei muito, rende muito e eu estou usando bastante. Já estou no outro dia e já estou usando bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado do desengordurante tanto quanto eu. Espero que vocês façam na sua casa. E quem gostou do vídeo, dá um joinha pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. E eu pretendo mudar essa receita do desengordurante também, porque eu gosto de variar, né? Então, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal se você realmente gostou da receita, tá bom? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!